Fala galera, beleza? Feedlack BR na hora trazendo mais um vídeo pra vocês da série seu canal na tela Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal Dessa vez apresento pra vocês o canal da Ana Paula Variedades BR Ela está com 73 nesse momento aí Ela posta alguns vídeos aí, MC de cada signo Canais que ela é inscrita, alguns vídeos aí diversos, né? Ela tem a lista de canais aberta aí pra vocês estarem confiando mais Se vocês puderem passem lá no último vídeo dela Deixem um like lá pra estar fortalecendo E comentem com a hashtag Vim pelo feed Assim eu posso saber o que vocês passaram lá e ajudaram ela aí Rumo aos 80 inscritos pelo menos E ao 100 aí se vocês puderem ajudar ela Que ela está perto aí, né? Ela quer que vocês sejam fiéis e que gostem dos vídeos dela Meu sino está ativado aqui, mas eu configurei aqui pra não atrapalhar na gravação, né? Então é isso pessoal, se vocês puderem passem lá, o link vai estar na descrição Ativem o sino se vocês gostarem do conteúdo pra estar acompanhando E esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí pra estar fortalecendo Se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito E ativem o sino pra receber as notificações Então até o próximo vídeo Tchau